Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da PSN Plus de janeiro de 2021 É isso aí, vamos começar o ano já, 2021, com alguns jogos de graça aí pra você que tem uma assinatura ativa da PSN Plus Seja no Playstation 4, seja no Playstation 5, beleza? Então vamos lá, o primeiro jogo que a gente tem aqui pra falar pra vocês é ele, Shadow of the Tomb Raider É isso aí, a terceira parte do reboot aí, né, da terceira sequência do novo reboot aí da Lara Croft, da Tomb Raider E agora dessa vez tudo mais dark, como diz o nome já, Shadow, né, sombra da Tomb Raider E dessa vez você vai estar aí na parte mais tensa dessa trilogia E tem uma novidade bem legal de gameplay que o jogo foca um pouco mais no stealth, né Mas o outro jogo já tinha um pouco de você ter que se esconder pra pegar os caras mais na surdina Mas dessa vez tem uma mecânica nova que você pode passar um monte de lama em você pra você ficar escondido e se esconder nas plantas É bem legal e traz uma modificação aí, uma novidade pra essa franquia que é muito boa em um jogo de ação e aventura excelente Depois nós temos aí ele, Gridfall, que é um RPG aí situado no século XVII ali, né, naquela parte da Europa E ele é um RPG, como vocês já puderam perceber, um pouco de viagem, né, cara Tem magia, tem bicho e tal, tem todas aquelas coisas E ele é um RPG bem RPGzão mesmo, que você pode ou resolver as coisas na porrada Ou resolver as coisas aí no diálogo, tentar falar com os caras e tentar fazer as coisas Então ele tem esse foco bem legal, a gameplay é bem livre, bem solta, como você pode perceber E parece ser bem interessante, realmente tem uma customização incrível aí Pra você começar o ano já estiloso, completamente estiloso E pra terminar aí, esse aqui só pra quem tem Playstation 5, tá É a versão do Playstation 5 do Man Eater Que é o jogo que você, como você está vendo, é um tubarão É isso aí, você é um tubarão e o seu objetivo é comer pessoas É isso, é isso que você faz Você é um tubarão que come pessoas e agora você vai fazer isso no Playstation 5 em 4K Maravilhoso, com algumas modificações aí também pequenas em gameplay e tal Novas skins, aquela coisa que a gente sempre vê aí nas novas versões Mas é basicamente isso Man Eater é o jogo pra você que tem o Playstation 5 aí na PSN Plus, além dos outros dois, né Então é isso aí, galera, se você gostou aqui desses jogos Deixa aí nos comentários o que você achou Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... No extension